O jornalista Matheus Guarese, de 23 anos, se despede da UxTV e parte para um novo desafio. Ele será um dos seis repórteres do Passaporte Sport TV. Ele vai fazer a cobertura jornalística das Olimpíadas de 2016. Foram cinco meses de seleção entre 4 mil candidatos inscritos. Todo esse processo eles sempre ressaltavam que eles estavam procurando um perfil bem específico. Eles queriam jovens recém-formados que gostassem de viajar, gostassem de esporte. E se eles não largassem com uma mochila do outro lado do mundo, esse jovem ia conseguir fazer uma reportagem e mandar para eles. Filma, entrevista, pré-edita, entra ao vivo sozinho. Natural de Flores da Cunha, Matheus é formado em jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul. Começou a carreira na UxTV como estagiário em 2011. Nove meses depois já apresentava o programa Armazém e logo em seguida a apresentação do Rede de Olhares. Versatilidade que vai servir para a nova função. Todo o processo foi norteado nessas características, sabe? Em ver o quanto a gente conseguia lidar com o improviso, o quanto a gente era criativo, o quanto a gente conseguia fazer uma reportagem que saísse um pouco dos padrões tradicionais, até mesmo para o esporte. E para cobrir as Olimpíadas no Brasil, sendo um brasileiro, mas estando em outro lugar, em outro país, tem que ter todo esse jogo de cintura para mostrar isso de forma diferente. Obrigado, né? Eu acho que a primeira palavra que vem é essa, é de agradecer todas as oportunidades que eu tive, agradecer o tempo que eu passei trabalhando com tanta gente, tanto aqui na UxTV, tanto na Ux, na instituição em si. Primeira vez que eu estou deixando a região, deixando a família também, então acho que vai ser um desafio, tanto profissional quanto pessoal. Obrigado.